Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Este episódio vamos fazer à antevisão do ponto de vista da Cycling Fantasy App do primeiro grande volta da temporada, a volta à Itália, que começa já neste sábado. Como habitual, temos connosco alguns membros dos Linguirinhas, o Rogério e o Nuno, mas já lá vamos à conversa com eles. Antes disso, como sempre, dar-vos nota do nosso blog falsoplano.ghost.io e convidar-vos a seguiremos tanto no Twitter como no Instagram, onde estamos sob o nome falsoplano. Hoje connosco temos Miguel Pratas, membro regular do falsoplano, eu sou Henrique Augusto, o moderador, e temos, como já disse, a participação especial que desde já agradeço e quando lhes passar a palavra voltarei a fazê-lo de Nuno Gomes e de Rogério Almeida. Antes de mais, vamos começar com o Pratas e aqui com uma pequena análise ao percurso, que é sempre um dos elementos fundamentais para se fazer equipa. perceber quanto tipo de etapas se apresentam ou se adequam a cada tipo de ciclista, qual é o tipo de especialidade mais importante. Como é que analisas este giro a esse nível, Pratas? Este é um giro que, antes de mais, cumprimentar aqui o nosso convidado em especial e também o nosso moderador muito querido. e agora vou deixar de dizer mentiras e ouve-me falar um bocadinho a sério. É um percurso que tem muito contra-relógio e se calhar até perdi aqui a presença de outro tipo de corredor, nomeadamente no que toca a luta pela geral, mas tendo em conta que vem aqui o grande dominador, portanto, e para o Gatshara, a malta que fugiu toda e peço a todos atacar o tour e, quem sabe, a vuelta. Portanto, vai ser interessante, acima de tudo, ver como é que o esloveno vai gerir o esforço, uma vez que ele é que vai editar o ritmo desta corrida, independentemente do percurso que ela tem. Mas sobre o percurso em si, na minha opinião, não há, assim, aquelas etapas horroríssimas de montanha e temos cerca de, talvez, sete ou oito oportunidades ao sprint. Certamente não vamos ter oito sprints, mas tendo em conta essa possibilidade, vou considerar como tal. Na última edição tivemos, e nas últimas edições temos visto uma presença assídua das fugas a terem sucesso e esse vai ser um dos fatores aqui que vai decidir quem é que vai pontuar bem ou não na fantasy, uma vez que vamos todos, pelo menos, guardar uma slot da nossa equipa para um corredor dos mais baratos que pode surpreender nas fugas. Ou, também, na etapa 2 ou 3, agora já não tenho a certeza, não, é logo na etapa 2 que eu acredito que o Pogacar pode oferecer à fuga a camisola rosa. Na minha opinião, o Pogacar vai logo limpar a etapa 1 e na segunda etapa vai dar um presente a um pin, os chamados pinos da fantasy, que depois poderá liderar durante algumas etapas, não acredito que muitas, mas... A subida ao Centro Diário da Europa vai fazer aquilo que tem sido feito no Etna nos últimos anos. Exato. É por aí que te vejo. E, portanto, um dos segredos aqui desta edição serás ter o Joker certo, e outra particularidade que eu vejo é... Sei que estou a fugir um bocadinho aqui ao percurso, mas estou a falar mais no geral. Acho que a camisola da juventude este ano também vai ser encarada de forma diferente. Porquê? Não há nenhum dominador, nenhum nome certo, como tínhamos, por exemplo, o ano passado com o Remco e com o João Almeida. O Pogacar já não luta pela camisola da juventude, sim. Estamos todos a ficar velhos, ou então é o Pogacar para ficar velho. E também vai ser... Acho que vai ser aqui um papel a terem... Papel a terem em conta os pontos da camisola da juventude na Apo, que já não vale tanto como as outras camisolas, mas ainda assim são pontos. E temos jovens com alguma qualidade. Muitos deles, eu acho que podem fazer uma boa geral, mas não têm grande capacidade no contrarrelógio, ou seja, não vão estar a ganhar aqueles pontos intermédios da juventude, tendo em conta o percurso. Ou seja, o último contrarrelógio vem na etapa 14, por isso... São dois contrarrelógios, o último vem na etapa 14, por isso esses corredores, por exemplo, o Cianito de Brux, só vejo a ter pontos de montanha, a partir da etapa 15 ou 16, não sei se a etapa 15, não sei decorar essa etapa 15, é logo uma etapa dura ou não. Por isso, vejam o que é que fazem à vossa vida e levem de manada a Aransman. É a minha dica. O Pratas termina assim, com este conselho sábio de vejam o que é que fazem à vossa vida. Nuno, boa noite, obrigado por mais uma vez se disponibilizarem a virem aqui falar um bocadinho connosco sobre esta nossa pancada. Eu queria-te falar de uma das principais novidades deste ano, que é a alteração do budget, depois nas grandes voltas, ao contrário dos habituais 5 mil créditos que vamos ter disponível, passámos a ter 6 mil créditos. Queria-te perguntar, primeiro, se concordas com esta mudança e depois, até que ponto é que isto altera a estratégia e o processo de formar a equipa final? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Henrique. Boa noite, Miguel. Boa noite, Rogério. Contigo estou forte a durar. É verdade, é a grande mudança para quem joga fantasy e para quem joga este fantasy. É a alteração do budget de 5 mil para 6 mil que vem revolucionar um bocadinho isto tudo. Tem sido um tema de discussão ou de análise entre nós, entre as linguinhas e as opiniões não são favoráveis. De facto, há até uma corrente, posso confessar, de alguns membros dos Lingrinhas que querem fazer uma revolução e gastar só 5 mil do budget como forma de pressionar a aplicação a voltar aos 5 mil. Porque, de facto, altera toda a forma de pensar ou de pensar a prova e as escolhas a fazerem-se facilita demasiado, beneficia quem menos analisa, quem menos prepara. Quem percebe menos disto. Podes dizer assim. Quem menos percebe menos disto, é verdade. Eu estava a tentar ser um pouco simpático, mas é um pouco isso, porque, de facto, de um momento para o outro temos um, sai-nos um euro ou milhões onde podemos gastar à Fertazana naqueles que são os grandes nomes da prova e, de repente, se há nas anteriores grandes voltas, seja elas quais fossem, tínhamos que estar a fazer uma análise muito aprofundada, quem é que poderia pegar na, e eu lembro que já falámos nisso noutros podcasts, quem é que poderia pegar na camisola da montanha, quem é que poderia entrar em fugas e ter que levar 2, 3, 4 elementos de 200 de baixo custo e que faziam toda a diferença, faziam mesmo toda a diferença. Agora, vai ser um pouco a expressão chapa 5, não é? Vamos todos levar 3, 4 grandes nomes de geral e vamos levar todos os sprinters, 3 sprinters à vontade que vão discutir a ciclamino e isto é péssimo porque tira um pouco da piada ao jogo. Claro que percebo que isto é uma fantasy, é uma fantasy paga e se calhar à fantasy interessa moralizar as tropas e arranjar mais premium e os premiums sentem-se mais à vontade ou as pessoas sentem-se mais à vontade para pagar alguma coisa que ganham e assim há mais possibilidades de muita gente ganhar. Para nós... Eu acho também lhes corromal ao nível de timing, não é? Porque a primeira vez que vamos ter esta questão dos 6 mil temos uma start list mais fraca do que os últimos grandes voltos. É verdade e que dá para encaixar. O mesmo não irá acontecer no tour, isso é certo. Mas mesmo assim fica... acho que era algo desnecessário na evolução da app mas é o jogo e vamos prepará-lo assim. Como a Operata estava a dizer em termos de como é que se prepara uma prova com 6 mil é... Temos duas soluções ou ignora-se e vamos com a carne toda no assador e o que eu te digo leva-se 4, 5 bons para a geral leva-se mais 4, 5 bons sprinters e estamos prontos, não é? Ou então guarda-se ali a última slot para tentar arriscar ali um nome para a camisola da montanha ou para as fugas mais regulares não uma fuga porque isso não compensará mas vai levar um homem da geral de 400 que há boas opções de 400 da geral que na geral vai buscar os pontos de uma possível fuga e ganhar uma etapa que poderá acontecer mas há mais 150 a tentar o mesmo. Portanto... É isso. É tentarmos também fugir para não levarmos todas as mesmas equipas, não é? Mas vai acontecer mas vai acontecer vai acontecer vai acontecer pelo menos que haja milhares de equipas com 7 ou 8 iguais isso não há volta a dar. Vai acontecer mas não seja porque eu arrisco dizer que 100% levarão o homem que se segue não é? Pogacar o bicho papai está presente e veio brincar com o resto dos meninos. Rogério não vale a pena discutir se o levamos ou não porque acho que ninguém no seu perfeito juízo equacionará não o levar Pogacar mas queria só pedir-te a tua opinião quanto aos efeitos da presença de Pogacar neste giro e como é que isso pode moldar esta corrida. Boa noite queria agradecer mais uma vez o convite em relação ao Pogacar aqui em termos de prova pronto o giro é muito bom monetariamente isso conta muito agora para nós no Fantasy só o temos a ele por assim dizer como o maior candidato como estavas a dizer com a certeza que se não fosse de 100% vai ser 97% da aplicação vai levar o que pode baralhar muitas contas a quem faz contas por assim dizer de pontos porque ele vai pode monopolizar muito os pontos desde a primeira à última etapa que é o que se fala não é? mas também como o Prata já indicou ele pode bem entregar a camisola e está ali 5 dias sem pontuar praticamente por isso isto aqui tem que jogar muito agora com os 6 mil créditos acho que é um bocado mais fácil de jogar a nível de geral é mais difícil estou entrando aqui mais na análise da corrida vês um Pogacar em modo com Milão a querer ganhar 7 ou 8 etapas ou arruma a questão nos primeiros 10 dias e depois começa a gerir para o outro eu sou mais desses eu sou mais que ele chega até a etapa 15 para arrumar a prova e depois é gerir para para ganhar a prova e para ver como é que fica para o tudo porque acho que ele não tem necessidade está sempre as 3 semanas sempre a abrir e sempre a ganhar ele não tem necessidade agora a cabeça dele é que vai mandar que ele gosta disso de início não é o estilo não é isso não é o estilo nós aqui dizemos isso ah ele chega à última semana e acalma mas a gente sabe que ele gosta de disparar a tir desde o início da época ao fim por isso eu acho que o acalma entre aspas é capaz de ser deixar as fugas chegar não é? porque parece-me que vai ser a Uai a controlar a maior parte da corrida sim e provavelmente a partir de uma certa fase começarão a deixar as fugas chegar para não ter que ser todos os dias a fundo digamos assim mas aqui para terminarmos esta introdução vou então pedir a todo o painel que faça a sua aposta em relação ao número de etapas que vai vencer para o gato chá oi queres começar tu Rogério? posso começar posso começar coloco 4 ok eu acho eu acho que ele só vai correr até a etapa 15 mais ou menos e mesmo assim acho que vai ganhar a mãe ganha a primeira ganha a do Sterrat não sei se não ganha a segunda aquele contra-relógio acidentado não sei se não pode ganhar também mais uma das chegadas em montanha eu digo 5 digo 6 vá para ser outtake assim que era curto Nuno também não sou tão otimista como tu sou mais da corrente do Rogério também porque prevejo de facto que Poga apesar de toda a sua impulsividade vai gerir também está a amadurecer já se notem algumas coisas que começa a amadurecer e portanto eu prevejo 4 4 vitórias não aponto para o Poga na primeira etapa por acaso acho que vamos ter outro tipo de ciclista ali a disputar e a primeira etapa é sempre muito nervosa e eu não sei se ele vai estar muito disponível para andar ali nas loucuras não vai haver um tombo e estraga todos os planos portanto aponto para 3 etapas 3, 4 etapas 4 etapas vamos nas 4 também 3 é mais ou menos a média dele por grande volta até ao Tour passado foi sempre 3 eu tenho 3 apontadas mas acredito que possa ir a uma quarta eu não tinha a estrada viantes para ele a estrada viantes porque nós temos que é de esterrar a setapa 6 mas pronto ao falar se calhar se fosse estar um pouco condicionado por isso eu apontava para 3 mas acredito numa quarta ok Pratas eu acho que o Poga de Chaves se for se for poupadinho ganha 6 ganha para ir 9 ah se for comedido se for comedido ganha 6 não acredito não estou a ver ganhar menos que 6 o total é a concorrência mesmo a deixar algumas fugas ir e tal acho que ele ganha aqui na boa meia 12 se levásse isto a sério eu acho que a concorrência é de tal forma inferior que sempre que chegar o grupo da GC ganha ele se ele quisesse levar isto a sério eu ganhava na boa 9-10 se quisesse mas há um turno a seguir para ganhar então isso ganhava 9-10 com quantos minutos é que tu achas que ele ganha ao giro esta já é mais difícil aqui a cara dos meus dos meus convidados ganha com 15 minutos na meia é não ganha nada esta esta não estava planeada mas já agora para ficar aqui até porque nos números de etapas ficámos muito perto ficou 6 pós-falso-planistas e 4 pós-lingrinhas Nuno quanta diferença Nuno e Rogério Diferença acredito entre os 5 e os 10 7 minutos à volta disso 7-7 ganha logo à primeira semana mas eu acredito que o Pogan vai de facto na última semana que são as grandes etapas de montanha estão todas na última semana aquelas onde ele poderia depois fazer mais alargar não vai fazer e nós no início é que temos vários sprints ou seja pode fazer 6 etapas até à 15 temos ali 2 contra-relógios temos 6 sprints mais uma ou outra fuga eu não estou a ver como é que ele pode ganhar tantas etapas mas claro se andar a meter fogo na última na última semana aí ganha ganha facilmente 6, 7, 8 etapas como tu dizes isso eu acredito mas olhando até à 15 que é este bloco que eu acho que depois a prova estará decidida e ele não terá necessidade e é aí que ele começa a fazer como é que se chama gestão ativa eu acho que até à etapa 15 ele não ganhará assim tantas etapas ganhará as tais 3, 4 que eu aponto e acredito que nos minutos vai fazer um pouco eu hoje falei nisso com os 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 lingrinhas acredito que ele fará um pouco aquilo que ele fez quando o Roglic caiu e ele ganha e o Vingarda aparece na altura como o Gregário mas tem que ser ele o homem da Jumbo na altura Jumbo o Poga já nunca mais arrancou porque o Poga tinha vantagem suficiente para gerir e foi gerindo e acho que até andava ali o Carapaz a tentar ganhar alguns minutos e umas coisas assim sim mas a questão é que o Carapaz na altura e mesmo o Vingarda não são esta concorrência que há aqui esta concorrência aqui é relativamente fraquinha temos o Guarantão mas que já está numa fase descendente depois o resto são todos corredores nem assustam nem assustam a disputar geral nem assustam a disputar superientes sem dúvida sem dúvida a questão aqui é mesmo que eu acho que haverá um amadurecimento do Poga e não irá querer isso claro que acredito eu sou o maior fã do Poga quem me conhece sabe mesmo relativamente a outros grandes craques que nós temos mesmo o próprio Vingarda são um super admirador do Poga mas eu acho que vai haver aqui uma certa acalmia entre aspas um certo amadurecimento do Poga para ir gerindo porque tem um grande objetivo que é o Tour e acho que as coisas podem fazer e sabe que é histórico estamos há 26 anos sem alguém ganhar as duas provas e outros tentaram com elencos fracos e não conseguiram o caso do Froome perder o Pódromo lá por exemplo um giro Rogério eu vou mais ou menos para os 8 minutos eu acho que está desenganado em relação ao Froome porque o Froome ganhou esse giro depois não ganhou foi o Tour exato ganhou exatamente é correto ou seja ele ganha ele perde exatamente faz aquele ataque incrível ele perde mas depois não ganha é o Tour e portanto mas isto há razão fiz confusão mas isto há razão a tal dificuldade que é ganhar duas provas mas mesmo com um elenco relativamente fraco numa das grandes voltas Rogério estavas a apontar à volta de 18 minutos sim à volta de 18 minutos para ir 5 até ao Sterrato e mais 3 no Sterrato pronto e depois fica os 8 minutos para a última semana para gerir mas é tal coisa se ele for gerir na última semana ele tem 4 etapas para ganhar na última semana que era o cara dele pronto que é para ele mas a partir dele vai gerir em princípio acredito nos 8 9 minutos mas eu vou apontar para os 8 eu vou vou aqui contrariar até para não ir para os mesmos números que vocês e vou um bocadinho abaixo vou aos 5 e meio 5 minutos e meio acho que ele não vai fazer rage de ganhar 2 ou 3 minutos acho que ele depois pode ganhar muito tempo nos contrarrelógios se estiver a fundo dependendo de quem é que seja o segundo se contarmos para o Guilherme Thomas talvez não se for para os Ben O'Connor desta vida mais mas vamos então passar a essa fase em que falamos um bocadinho da restante concorrência como isto é um programa sobre a Psycho Fantasy App não nos vamos debruçar mais sobre o Pogacar já o fizemos é indiscutível todos nós recomendamos levar o Pogacar e quem não não levar o Pogacar está a tomar um risco grande que só pode compensar se ele cair em princípio mas há mais nomes na classificação geral há budget depois de levar Rogério e o facto do primeiro lugar estar entregue não quer dizer que a GC deixe de ser relevante quais é que são os nomes que esperas ver logo atrás do Jloven e a ser os mais rentáveis durante estas três semanas em Itália assim logo atrás o Ben O'Connor o Bardet o Guilherme Thomas o Martínez esses para mim o Cian não sei o segundo nome dele ou o último porque aquilo é difícil dizer para mim vai ser aqueles que vão andar mais perto talvez ali mesmo para o top 3 talvez o Ben O'Connor e o Thomas acho que são aqueles e contas levar contas a fazer a tua equipa por exemplo levar os três ou como há muitos sprints vais dividir mais como é que está o teu processo pronto isto vai um bocado vai um bocado contra o que eu o que eu planeava para as grandes voltas eu quase não levava sprints para mim sprints de 400 eram os que eu levava eu não levava mais caro que isso só que com isto dos 6.000 faz com que dê para os sprinters e se calhar aqui e estamos a falar de uma prova que a partida terá 7 sprints salvo erro acho que é 7 sprints sim em princípio são 7 sprints pode dar uma ou outra fuga vai-me fazer levar já mais sprints caros e se calhar posso roubar um bocado da geral pensando que por exemplo não vou levar 6 para a geral os 6 não vão dar pontos ou os pontos que compensam o risco de os levar a todos mas entre esses nomes que falaste quais é que são os que já estão mais perto de estar fechados na tua equipa todos talvez o Thomas e o Ben O'Connor são aqueles que Thomas que estão mais fixos Thomas e o Ben O'Connor Pratas além de adicionares o Ahrensman nesta conversa e aos teus homens que já estão já estão fechados de resto estás mais ou menos na mesma linha do Rogério tanto ao nível da quantidade de homens que vais levar para a geral como das escolhas a fazer eu em princípio vou levar além do Pogatia vou levar um daqueles mais carotes carotes como quem diz 800 vou levar o Ahrensman não é segredo mas por uma razão muito simples porque acredito acredito que vai porque tu levas sempre o Ahrensman é por essa razão não é simples por acaso é amor nem sei se ele vai o ano o ano passado mas tendo em conta a história da camisa da juventude e tendo em conta que eu acho que ele mesmo mesmo fica a trabalhar como o Gregário até ao fim é o nome certinho para o Top 10 é o ano passado por exemplo fez décimo nos altos antes do Turo antes do Giro e depois chegou a Giro fez sexto fez sexto nas caldas na maior se a se destacar em grande nenhuma etapa pá é um problema ele não não andar a disputar etapas na altura da DSM fez nessa época ganhou uma etapa salvo erro não sei se foi na volta ou no Giro ganhou na volta à Espanha ganhou a Serra Nevada ele ganhou a Serra Nevada e além dessa fez três segundos lugares ou seja foi um corredor que acabou por fazer boas gerais e tentava disputar etapas e eu tinha muitas expectativas para ele agora na Ineos mas a coisa tem estado calma mas ainda assim acho que ele vai ser o nome de Serrinho para o Top 10 e temos muito contra-relógio eu acho que ele vai estar a pontuar aqueles pontos intermédios da juventude e eu acho que isso somado vai dar muitos pontos eu queria te pedir aqui um comentário a um dos nomes que o Rogério disse que é um nome sempre relativamente tenso a nível de fantasy pelo menos para mim que é o Dani Martínez pois Dani Martínez é aquela incógnita eu como fantasista não consigo não consigo confiar nele é um corredor que dá a sensação que devia ser muito mais do que aquilo que é porque é realmente muito completo até nesse sentido eu tenho que comparar com o Armsman que acho que são corredores que já fizeram grandes exibições na montanha ainda relativamente jovens tem um contra-relógio muito bom mas depois parece que não não conseguem ser ser consistentes o Dani Martínez subimos bem eu sei ver ele já ganhou muita coisa mas como líder numa grande volta nunca conseguiu fazer nada ele ainda tem em relação ao Armsman ainda tem o kick para disputar etapas ou chegadas em grupo mas a melhor exibição que ele teve em grandes voltas foi quando foi Gregário do Bernal enquanto líder nunca conseguiu assumir nada de jeito mas eu acho que aqui o segredo em termos de gostar estes nomes para geral acho que não vão ser os nomes de 800 ou 600 aí podemos levar um ou dois é uma questão de defesada eu acho que aqui o ouro realmente está nos nomes de 400 temos aqui nomes como o Tiberi já disse que vai apontar ao top 5 nomes como o Luticento que anda muito e a Astana pela equipa que leva acho que está a apostar muito neste giro e vai se dedicar simplesmente ao Cavendish no tudo temos por exemplo a incógnita do Nair Quintana para quem quiser ser parvo e levar e eu queria só referir aqui dois nomes de 200 que podem ser nomes interessantes e acabar no top 15 que é o miúdo de agora o alemão o lipoite que acabou agora a fazer de ser na Romandia uma exibição incrível e tenho também aqui referenciado o Fortunato também da Astana que este ano tentado a fazer uma temporada muito sólida com top 10 na Catalunha e top 14 no no Tirreno sendo aqui italiano que já venceu no giro acho que pode ser um nome interessante para geral se os sobraram 200 dado que também não há grandes nomes de 200 por exemplo para o Sprint Sim não é a área em que este giro está mais forte mas ainda bem que ajudaste aqui a fazer a ponte porque vamos passar exatamente para os homens rápidos para os sprints aqui com o Nuno sem prejuízo Nuno de se quiseres acrescentar alguma coisa ao que se falou dos homens da geral obviamente estás estás no teu direito e na tua liberdade mas queria sobretudo perguntar-te sobre o facto neste tour neste giro como já falámos vai haver mais sprints do que é habitual o sprint field é bastante é bastante forte mas temos ao que é que há budget mas também a maior parte dos sprinters principais são muito caros qual é que é a estratégia aqui neste neste âmbito da corrida quantos é que podem ter lugar e quais é que são os imprescindíveis a estratégia é levar os que ganham não haja dúvida não de facto com este acho que podemos fechar o podcast aqui acho que é levar levem os que ganham não há hipótese e pronto está despachado olha em relação à geral só um apontamento é estranho mas é ou é raro mas concordo com o Pratas tem aí um grande nome que eu também provejo eu previa já no início da época mas eu sou também um pouco fã do Arendtman e estava com uma fé que ele estivesse muito bem e este ano não está mal mas mesmo assim pensei que já iria sobressair mais mas eu estou muito confiante que ele poderá aparecer neste giro como uma opção sólida não a brilhar fazer um top 3 no giro mas se calhar um top 5 why not achas que entra atrás do Garen Thomas ou entra um lado a lado eu acho que entra atrás mas rapidamente passa à frente os sinais que o Garen Thomas deu neste início da época não são e foi há muito pouco tempo não estávamos a falar do início da época há um mês os Alpes foi muito recentemente e o Garen Thomas está claramente com uma preparação atrasada até porque também vai ao Tour a preparação no tentativa de equilibrar as duas coisas porque o Thomas costuma ser muito forte a escolher a prova que vai brilhar e de facto atinge os resultados vimos do ano passado mas este ano ele de facto abriu o leque vai a duas grandes voltas e parece-me que aqui a do giro ainda está um bocadinho atrasada e a Ines não vai ficar a ver a banda a passar ou seja rapidamente se tiverem que e o Thomas também tem isso muito bom é daqueles líderes que rapidamente também se coloca na posição de ter que ajudar a equipa e se tiver que ser ele a trabalhar entre aspas a trabalhar para o Arendsman irá fazê-lo portanto eu acho que o Arendsman é uma boa opção e foi um bom nome e até admira porque o Prattas não gosta da Ines então para ele estar com esta fé vejam bem ele já gostava do Arendsman ele já gostava foi isso quanto aos príncipes é assim é o óbvio é assim é levar aqueles que estão em melhor forma que foram demonstrando eu até tinha aqui um nome por exemplo que estava em má forma e que era um risco que era o Velsor mas ele está tão em má forma que saiu da start list e portanto é levar aqueles que têm vitórias mais recentes aqueles que têm e por isso a forma para mim conta muito aqueles que ultrapassam algumas dificuldades temos aqui alguns sprints que têm algumas dificuldades nos quilómetros finais ou mais próxima à meta ou um pouco mais afastada mas que têm algumas dificuldades para ultrapassar e isso poderá fazer um pouco de diferença para haver pernas mais frescas no final e superar e temos por exemplo a etapa 4 não é? que temos ali o Capo Amélie que aparece na Milan San Remo e eles têm que ultrapassar e está a 3 km o final portanto isso favorece uns prejudica outros portanto há nomes que para mim são grandes escolhas lá está porque são também são as opções mais caras mas são óbvias um Cois um Merlier um Milan que é claramente um nome quase que obrigatório para a minha opinião o Pitti o Girmay Why Not são nomes que eu aponto como como os principais favoritos à camisola dos pontos apostas muito nessa versatilidade então exceção feita ao Merlier todos os outros que tu disseste são sprintes que se caracterizam por exatamente sim por essa versatilidade depois como há outros sprintes que já não têm essas dificuldades o Merlier também por exemplo o sprint final em Roma e outros o Merlier e pelo que demonstrou todo este ano capaz de ser o que ele quer até mais unânimo e portanto o Merlier é o mais rápido é o mais rápido é isso exatamente e portanto acho que é um pouco por aí e com este budget porquê que vamos estar a poupá-los quando há sete sprints hipotéticos na teoria no perfil portanto acho que o investimento tem que ser feito temos outra vantagem tal como para geral também nos sprints são caros mas também não são sim tão caros já tivemos aí provas com o Philips e assim a 1200 e aqui temos o Milan a 600 acho que não estou temos o Pitti que está eu acho que alterou por acaso acho que alterou para 800 agora a EPE atualizou os preços atualizou pronto mas acho que o Pitti dá para ajudar a equilibrar há outro nome poderá ser interessante o Van Poppel com a saída do Velsor e pela forma que demonstrou recentemente desde que se printa direito e não se apanha a fazer zigzags que nos prejudicam a quem o leva e depois ele é desclassificado mas acho que são é outro nome também que se poderá equacionar portanto acho que é um pouco por aí confirmo que o Milan está a 800 800 Merlia também a 800 o Cois está a 1000 salvo eu o Cois é a única é Pitti nomes como como o Bauhaus como o Jacobson Kalebiu Molano eu não confio ou seja quando temos estas opções e o budget permite não arrisca-se claro em outras alturas teria que arriscar com menos orçamento teria que ir escolher as opções mais equilibradas aqui com tanto sprint também me parece que há opções melhores e até porque há uma coisa há muitos sprints por causa disso há muitos sprinters e por causa disso há muitas equipas disponíveis para controlar as etapas do sprint por isso mesmo algumas daquelas etapas um bocadinho mais acidentadas que podiam dar fuga e depois temos aqui com tantas equipas é porque temos aqui de facto temos aqui de facto algumas equipas e alguns sprinters que têm a equipa toda direcionada para eles o Merlia não tem um ciclista de geral na sua equipa o Pitti não tem nem de montanha quase nem de montanha tem o Pitti está mesmo completamente na equipa focada para ele o Guirma é igual portanto acho que há aqui a Visma acho que não vai fazer nada em termos de geral zero ou pouco muito pouco acho que o Seat está lá mas a equipa as grandes esperanças de algumas vitórias estão todas no Coy e portanto acho que aqui quando há sprints que são que poderão não acontecer mas eu não sei se não acabam por haver uns seis sprints no mínimo sim também é para aí que eu estou a apontar antes de passar ao Prata só desafiar-te aqui relacionado embora não seja 100% ligado a Chico Lamino apontas para quem? para um destes homens mais versáteis? sim, claramente Milan ou Coy um dos dois eu apontava para Milan talvez a minha opção número um Coy também o Coy tem se tivesse Vult Van Aert era Coy para mim sem Vult Van Aert o Coy sabes uma coisa isto não tem a ver já mas o Coy tem uma questão eu já ouvi bastantes vezes desligar-se dos sprints e isso para esta camisola pode não ser ideal mas também ele se vier com esse foco pode ter uma abordagem diferente ao Sprint o Coy tem a vantagem de facto que passa algumas dificuldades que o Merlia pode pode não lhe conseguir passar e o Coy poderá chegar lá o Merlia nem nunca acabou uma grande volta ou já? eu acho que não o Merlia encosta sempre à boxe eu vou procurar mas eu acho que ele nunca acabou uma grande volta acabou a volta à Espanha de 2022 em três participações acabou uma dela pronto é isso tantos são os meus candidatos Pratas mais uma vez te deixo o desafio de concordares ou não com o nosso convidado e se assim o entenderes mandares mais uns nomes aqui para a mesa ou contrariares alguma das opiniões acho que no geral referi-lhe bem os nomes mais confiáveis e melhores desta Start List que eu tendo a concordar com todos ou quase todo mas desengane-se quem pensa que não vai haver um nome que está fora desse lote que vai ganhar duas ou três etapas vai acontecer vai haver um que está ganhar duas ou três etapas não vai ser fácil mas fazer ali uma série de podes ou top 5 e acaba por ser um dos mais prontos e o Dainese em princípio ganha uma etapa é tradição essa é a certeza mas realmente são todos uma incógnita pode aparecer que o Caleb Ewan ou o Fabio Jacobson e limparem aqui duas ou três etapas mas o que tem mostrado até agora não é isso e eu concordo com os nomes referidos o que é que eu iria acrescentar se eu quisesse apostar num desses nomes apesar de não ter um grande comboio para isso mas se eu tivesse que arriscar num desses outsiders que não é propriamente barato para brilhar eu iria no Ethan Vernon não vou porque não tenho um budget para isso mas é um miúdo que eu acho que tem muita qualidade é novo a Israel também está a ter uma boa temporada portanto é um nome que eu acho que pode surpreender aqui Realmente quando estás apaixonado por uma equipa é quase comovente se ver é bonito mesmo agora falando de nomes mais mais em conta Max Cantor acho que vai ser o nome certinho para o top 10 que se fosse noutra grande volta qualquer certamente muitos de nós o iríamos levar pelo custo que já referiram e bem nas grandes voltas deve-se levar a sprint 3 barato esse é que é um lucro e acrescentaria aqui um corredor que não sente propriamente um superintercure vai disputar sprints vai disputar fugas e está numa forma brilhante que é o Andréa Vendram é um doelho neste corredor já estou aqui a dar dicas demais mas eu acho que ele acho que ele vai vai realmente pontuar muito aqui eu acho que tudo que seja conselhos de levar decathlon este ano exatamente não sei que aquelas bicicletas têm motor ou não mas estão a andar muito também já referiram o Laurence Pitti não sei como é que ele se vai comportar em 3 semanas mas a verdade é que ele está por onde passou cedeu sempre a expectativa referi só aqui um nome de 200 aliás dois nomes um deles Madis Mikkels da Intermarché caso o Guirmaio não esteja nas melhores condições sprintes mais puros mais massivos podem apostar neste nível tem muita qualidade mas aqui já é obviamente um risco porque o Guirmaio é o grande líder da equipa o candidato está aqui no Zola Verde e já agora dizer que eu acho que o Jonathan Milan é o grande favorito porque é um corredor incrível e por ter uma equipa muito forte tem o Steven tem o Tunis e o comboio é incrível sim se aquilo funcionar danulo e agora de referir só aqui um jokerzito pós-print é o da Polti o da Polti cometa o Giovanni Lonardi que eu sei que há aqui mais malta no painel de comentadores que também tem esse nome na sua shortlist é a malta que acabou de levar porrada na Turquia quer ver se não é enganado outra vez Nuno já falámos aqui dos homens da classificação geral já falámos dos sprints aqui o terceiro espaço digamos assim é para para os fugitivos como já falámos também é sempre uma das incógnitas mais difíceis mas desta vez essa ingrata e difícil tarefa ficará a partir de apontar-se aqui um ou dois nomes que possam chamar-te mais a atenção é mais difícil de facto essa é a parte mais complicada acho que com esta start list e com aquilo que nós já falámos tudo sobre o que é que será geral de facto isto vai ser roda livre por muitas fugas e portanto há muitos candidatos e de certeza que vai haver muitos tubarões a tentarem no fazer tubarões de facto haverá muitos nomes que sabem que há aqui uma possibilidade de o conseguir uma possibilidade única nomes Rubio o meu número um para fugas Einar Rubio Alá Filipe são dois nomes quem vai andar na fuga não sei se ganha alguma coisa mas vai andar na fuga e se aposto no meu ordenado é os irmãos Bais esse aí pode apostar se vocês podes apostar eles acabam vão à vez mas vão lá andar há vontade de 3 mil quilómetros em fuga durante o giro mas também podes apostar que não ganham nenhuma nunca mais se calhar se calhar nunca mais se calhar nunca mais mas fuga vai andar não mas com possibilidade de vencer e em fuga o Rubio o Alá Filipe e Storer Storer para mim é um candidato à camisola da montanha Storer é um nome muito interessante e que acho que dentro da tudo terá toda a liberdade do mundo para fazer o que entender só pedir aí mais uma palavrinha em relação a um dos nomes que falaste porque é um jovem muito acarinhado da minha parte o que é que leva o que é que leva a destacares Alá Filipe e o que é que esperas dele aqui neste giro apesar do ano conturbado até agora ele tem que dar uma chapada de lupa branca a muita gente portanto tudo ou seja a fase de contratual em que ele está tem dado alguns sinais de vontade e de alguma capacidade pronto tem ficado um pouco aquém mas tem tentado demonstrar que há ali qualquer coisa de alguma forma ainda que lhe poderá permitir numa fuga depois com a sua experiência conseguir fazer uma vitória eu para mim ele é um dos candidatos à primeira etapa se tivesse que apostar três nomes para a primeira etapa Alá Filipe estava lá e portanto é um nome que toda a gente acho que gosta um pouco do Alá Filipe e eu acho que ele tem que ter uma oportunidade única para para tentar andar em fugas não tem expectativas geral e depois tentar vencer nas dificuldades finais só queria discordar que eu gosto muito do Alá Filipe quando tu dizes que pouca gente gosta do Alá Filipe é dos meus ciclistas favoritos e estou a torcer bastante para que ele consiga inverter aqui esta tendência e não entra num ciclo saga Muita gente não gosta do Alá Filipe Muita gente gosta do Alá Filipe acho que é um daqueles ciclistas que tem alguma ver se ver se não entra num ciclo saga de ser cada vez pior e de ir para Direct Energy desaparecer espero que não espero que ainda haja sim que ainda haja muito Alá Filipe por aí Rogério se quiseres acrescentar aqui um ou dois nomes dado que é uma categoria bastante aberta às fugas sendo que dá vontade mas ia-te perguntar aqui pela quilometragem extensa que temos de contra-relógio se há alguns nomes aqui que podem valer a pena nomeadamente Gana que é um grande favorito a vencer em relação às fugas só queria ali acrescentar uma coisa o Cooperatas disse que os Bais podiam lá andar mas não iam ganhar nunca mais mas é assim eu sou sincero eu preferia levar um David Bais ou um Matias Bais e ele está lá todos os dias eu ter a esperança do que eu levar um Lascano que faz 10 pontos na primeira etapa e depois o David Dias demonstra a camisola do campeão de Espanha por isso os Bais para mim acho que iam se nem que fosse só pelo gosto dos ver lá na fuga mas pronto se desse para levar os dois e só ocupassem um lugar ele levava exatamente agora sim fica mais difícil mas era isso mesmo em relação aos contra-relógios se há lugar ou não na equipa teria que ter a certeza que eles ganhavam por exemplo acho que para estes dois contra-relógios temos o Magnus Sheffield o Gana o Fox e o Bieg são aqueles mais talhados que eu pela start list são aqueles quatro contra-religistas que estão lá talhados para o contra-relógio e para ajudar a equipa aqui não começando um contra-relógio não sendo a primeira etapa não quer dizer que se eles ganhassem na primeira etapa iam vestir a camisola iam andar dois ou três dias com ela iam ganhar mais pontos aí poderiam compensar sendo a meio acho que por exemplo um Gana e o Magnus Sheffield um é 800 outro é 600 na minha equipa eu não respondero mesmo contando que eles tivessem a certeza que eles ganhavam as duas etapas não acreditas com um pelotão de sprint tão mais forte do que na volta passada que Gana vai aos sprint não acredito pode ir mas não não acredito é a tal história que já tivemos eu também acho acho que o que aconteceu na volta aconteceu porque não havia sprinters aqui é eu tenho um um pelotão muito forte de sprinters e é a tal história que tivemos nas clássicas estamos em ano dos jogos olímpicos ele tem arriscado zero ele não se quer magoar ele ele planeia aos jogos olímpicos desde os últimos ele foi pescar o Eli Viviani por causa dos jogos olímpicos aí Neus foi pescá-lo por causa dos jogos olímpicos e para quem não quer correr riscos um sprint é ir aos sprints as etapas todas é capaz não ser boa ideia uma queda são lesões para meses pode ser lesões para meses e os jogos olímpicos estão aí à porta faltam menos de 100 dias acho que é o que é sim acho que é logo a seguir é uma semana depois uma semana e meia acho que é por isso não tenho bem a certeza mas sim não é tempo para ter uma grande lesão sei se é um grande objetivo essa parte parece-me indiscutível e como tu referiste e bem não sendo o contra-relógio inicial e não garantindo a camisola rosa torna-se mais difícil apostar apostar em engana sobretudo porque imagina o trabalho a maior parte do resto do jogo exatamente só se fosse um dos outros dois de 400 mas aí também acho que era uma questão de fazer as contas tinha que ter a certeza que eles iam ganhar os dois contra-relógios e com gana presente e até Pogacar o primeiro o mais acidentado o primeiro eu não sei se é o primeiro ou se é o segundo mas há um deles que tem uma subida ainda dura no fim que acaba em alto e acredito que tirando acho que Pogacar pode bem vencer essa etapa também sim 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 Pratas temos outros nomes que te despertem interesse que não falámos ainda que não se enquadravam em nenhuma das categorias que já foram abordadas ainda há aí mais alguns nomes que queres destacar sim e antes de falar especificamente aqui na minha short list que tenho aqui destes nomes mais fora da caixa queria referir aqui um detalhe que pode ser importante na escolha destes destes corredores que é quem é que pode vencer quem é que pode completar a trilogia de vitórias em grandes voltas eu estive aqui a ver a lista atualizada porque entretanto houve alguns que eram esperados era esperado irem hoje de novo nomes como o Pogacar e o Alaafilipe e o Ardê que nós já já falámos e o Lutzen que tem falta-lhes vencer no giro estão praticamente todos em grande forma não é descabido nomes mais que ainda não falámos até hoje acho que realmente podem fazer qualquer coisa é o Michael Woods de Israel pode perfeitamente ganhar uma uma fuga e o o Fabio Jacobson também é o nome óbvio se a nossa equipe é péssimo irá conseguir vencer pelo menos uma etapa e o outro nome interessante interessante eu acho que pode pode receber aqui um brinde do seu colega da equipe é o Rafael Maica Rafael Maica que pode deixar para oferecer uma vitória é eu para completar a trilogia os outros dois nomes são o o Simon Clark que o ano passado falhou por pouco e o Calmejano também super inconsistente mas um dia bom pode surpreender quem quiser levar algum deles está à vontade eu não vou não vou levar nenhum e referir aqui dois ou três nomes que ainda não foram referidos o Velasco da Astana campeão italiano acho que ele não vai não vai para lá só para só para passear com o que temos a aula de campeão o Simon Carr da EF é um corredor que tem muita qualidade também se mostrou bem agora há pouco tempo não sei pode tentar alguma coisa na geral ou pode ou pode tentar nas fugas é um corredor que eu acho mas com capacidade para vencer uma etapa difícil de fuga numa grande volta um dia bom porque não tenho aqui alguns nomes que vou guardar para mim mas tenho aqui uma dupla de jovens italianos que eu acho que tem muita qualidade e podem se tiverem energia para isso acho que se podem mostrar que é o Piganzoli e o Pelli de Zari dois corredores que estão este ano aqui a despontar fizeram boa figura nas provas ainda de sub-23 no ano passado e porque não no seu primeiro giro eu acho que é o primeiro giro deles é podemos podem podem surpreender porque não muito bem já tivemos aqui uns nomes mais alternativos para quem quiser ter a certeza que não tem 150 equipas iguais às deles mas exatamente no sentido oposto vou perguntar aqui ao Nuno dentro desta confusão toda quais é que são os 3 ou 4 nomes que dê por onde der vão fazer parte do teu novo final os teus obrigatórios Poga está mais que falado Milan será obrigatório Connor vou levar e Merlia 4 nomes que estarão na minha equipa certamente a partir daqui depois há muitas versões 2 da GC e 2 sprinters sim esses serão certos Rogério vais deixar algum destes nomes de fora? nesta fase tenho os não sei se já ainda querias acrescentar alguma coisa Nuno desculpa não vale a pena perguntar ao Rogério como é que lhe faço as equipas então sendo assim depois mando na noite anterior estou a brincar estou a brincar não é sobretudo isso são esses os grandes novos depois já fiz 50 equipas em que alguns pensam que são obrigatórios mas as quatro estão é esses nunca saíram portanto é por aqui eu desses eu tenho sempre pelo menos 3 o Milan foi aquele que entrou e saiu mais vezes mas também acho que ele sai e entra logo por isso acho que nunca chega a gravar mas o O'Connor o Poga e o Merlia estão sempre esses para já nunca saíram desde o primeiro dia que aquilo abriu à meia-noite meia-noite e 10 meia-noite e um quarto já estava feio e eles já lá estavam os três muito bem e em sentido oposto quem é que pode ter aqui um aspecto tentador mas que tu aconselhes a fugir é os chepedas desta vida os chepedas os quintanos não, não mesmo os chepedas aqueles que abriram no tour dos Alpes e depois vão ao giro de Itália e fazer zero pontos ou o Lipovitz exato é Lipovitz por acaso estou a fugir um bocado a esse nome eu também eu tenho que ser por medo desta malta que parece que está forte de 15 dias antes está muito fresco a única diferença é a tal situação que o giro começa diferente não começa com um sprint ou com um contrarrelógio começa logo com etapas duras onde eles vêm com uma boa forma podem brilhar agora no início e passar a seguir os três sprints desaparecerem mas se brilharem durante dois ou três dias podem compensar ou não depende da aposta mas sim olha por exemplo tenho aqui um pós-ouvivo para mim já está mais que ultrapassado há pessoas que não sabem quando é que devem desistir ele é um deles é só dizer que o pós-ouvivo vai igualar o recorde de mais presenças numa grande volta acho que um é o Chavanel no Tour com 18 e acho que alguém também fez 18 dos giros e ele vai fazer o 18º se calhar ainda vai tentar o 19º para o ano coisas que não servem de nada isso é uma delas o que é que te interessa dizer que ele participou 19 ou 18 e os últimos foi o que foi mas pronto quase não teve contrato ainda por cima este curso não é nada simpático para ele pois é mais de 70 km de contraglógio para o pós-ouvivo para o Calta Montanha exatamente olha o Quintana também para mim é um nome a fugir apesar que ele diz que vai para as fugas e tentar a etapa mas é um nome a fugir e é pá eu tinha aqui eu gosto dele acho que toda a gente gosta dele é o Chaves acho que toda a gente gosta do Chaves nem que seja por um gajo rir mas acho que é aquele nome que também está um bocado como o Quintana apesar de não ter parado mas ele tenta tenta mas não não me parece que vai conseguir este aqui é um bocadinho off topic mas eu queria vos perguntar porque já falámos um bom bocado da GC esta aqui pode ser aberta a todos mas tenho aqui três nomes pelos quais ninguém passou Xenuit Brooks que aqui há uns tempos seria apontado como um candidato ao pódio mas está a fazer uma má aproximação custa 600 Caruso que há dois anos fez segundo e também custa 600 e Bardet que vem de uma grande Liege e que está no top 5 nas odds custa 1000 mas são três nomes que até agora não foram referenciados há razões para isso se há ninguém fala porque está a pensar que está a guardar um Joker eu acho que se desenhassem é um bocadinho no mesmo registro do pós-ou-vivo se desenhassem uma grande volta para ele não correr bem era esta mas de qualquer forma pode ser por causa da época que tem tido que não tem estado assim muito famoso não é? E em relação ao Bardet Nuno e Pratas se quiserem juntar o Bardet para mim é aquele isco fez uma aliança muito boa o pessoal lembra-se agora mas daqui a bocadinho quando ele começar a prova acho que podem-se arrepender não sei digo eu mas atenção o arrepender dele para mim ele está no top 6 5 da prova no final mas e se não tiver acredito que vale estar por etapas também pronto é isso Nuno ias acrescentar alguma coisa? Não ia de facto falar sobre essas opções que tu falas são nomes que também são interessantes não temos falado tanto deles aliás falamos muito pouco de facto da geral que poderiam ser levados e esses são alguns dos nomes interessantes o Siá de facto tem desiludido um pouco e é um ciclista que prometia tanto e aqueles nomes começou a pensar sempre que aqui vem o novo o novo Poga porque isso é muito raro mas o novo Carlos Rodrigues o novo Ayuso vamos lá agora sim um patamar mais humano e desiludiu um pouco pelo que eu tenho lido ele tem tido algumas dificuldades em se ambientar alguns processos da nova equipa a questão alimentar e tudo até porque a Visma é muito particular nesse aspecto passa um pouco por aí pelo que eu sei mas é um nome claramente que equacionei já fiz equipas com ele já o tirei o Bardia para mim é um dos nomes quando eu falei que havia quatro obrigatórios e depois havia alguns nomes que entraram muitas vezes e saíram o Bardia nem sei se neste momento até não está na minha equipa é um dos nomes que eu claro que irei levar ou que poderei levar junto com o Poga e com o Coder terei que levar mais um dois da geral assim fortes que eu acredito se sejam fortes e o Tiberia é um deles quase que esse quase obrigatório e o Bardia está muito próximo disso o outro nome que falaste foi do Cia foi do Bardia e de o Caruso Caruso não Caruso para mim é foda mesmo não consigo acho que não não está não está no ponto para pronto também há ciclistas que nós não simpatizamos tanto e o Caruso por acaso não antevejo o grande futuro como o próprio Martínez já se falou portanto coloco um pouco os dois no mesmo patamar de risco de risco de risco é um pouco por aí Pratas vais levar algum destes nomes que o Rogério diz para fugir um Ganda Quintana ou não? não não vou não vou levar nenhum mas confias nos teus colegas de painel mas também digo se eu levasse algum destes três que falaste o primeiro que eu levaria seria o Caruso ainda assim acho que a aposta da Badain vai ser no Tiberico está está a ser uma aposta a ganhar até agora não se confiaram nele depois daquele estresse que ele teve e ele está confiante ele próprio veio dizer que o objetivo dele é o top 5 no Giro e eu pronto muitas das vezes sou enganado por estas por estas previsões dos próprios corredores que têm expectativas muito altas e eu às vezes vou atrás a maioria das vezes corre mal mas aqui tendo em conta que só custa 400 acho que vou arriscar no Tiberico mas acho que o Taruso pode ser um nome de Santos aqui a idade é que eu acho que se calhar já começa a pesar um bocadinho o percurso é muito bom para eles aqui para fecharmos esta primeira parte ou a parte principal da televisão do nosso programa vou só pedir que cada um de vocês dê um nome desde que ainda não falámos nós já falámos para a metade da start list ainda falta a outra metade nomes que possam ter aqui desempenhos under the radar interessantes vamos começar contigo para bom tenho aqui alguns nomes que poderia alguns já foram falados já falei no o Rubio porque eu acho que poderá vencer de facto uma ou duas etapas nesta o problema do Rubio é que é 600 acho que é 600 é puxado é puxado Pelizar e Piganzolico o Prata já falou são dois nomes claramente estão ali guardados e Narvaez também é um nome que eu não sei porque tem algumas expectativas para a primeira etapa para a etapa 6 também why not poderá ser uma alternativa não sei há várias opções mas acho que assim mais incomuns e que não se falou assim de repente acho que apontei estes ok Rogério é de salientar que o Nuno acho que tem meia paixão por Narvaez mas pronto é pá o Prata roubou-me-os todos há bocado a falar falou dos dois italianos que o Nuno também já referiu e depois falou-me do Simon Carr e do Vernon eram os quatro nomes que eu tinha aqui caso alguém não falasse era os quatro escolhe um para a posteridade para quando nós voltarmos podemos dizer bem ou mal esquecem-me de um desculpem tenho que falar para falar em paixões este não é paixão é mesmo que tu completa Maximilien Shashman ai é Shashoman opa mas no meu Shashoman é um grande nome era eu tinha dois nomes aqui para esta rúbrica e um deles era esse exatamente escolhe o Car não te devia ter deixado acrescentar ah devia ter pôr devia ter pôr Pratas eu aqui o nome que tinha planeado dizer eu fui ver a minha equipe e vi quais é que tinham menos porcentagem de escolha e eu ia dizer o Vendram mas já tem 5% de escolha neste momento que eu acho que realmente é um nome que eu acho que vai dar lucro a aposta nele e já agora queria só referir que o Aaron Zaman está com 13% de escolhas e depois deste podcast está a sair isto vai subir e vai aos 30% mas pronto o nome que eu tenho no meu rascolinho neste momento com apenas 1% de escolhas é o Luke Lamperdi após dias que o Merle não passa não sei o que é que isto pode dar e se o Merle ia desistir e se o Merle ia desistir são duas possibilidades são duas possibilidades reais sem dúvida olha já é parece que tens companhia aqui o Nuno também gosta o Nuno também gosta e eu vou eu tinha dois nomes um deles era o Chacman que deu agora um acho que foi no País Vasco deu um ar de sua graça ao fim de dois anos ou praticamente travessia no deserto e dado que eu não confio em Dani Martínez para geral acho que ele acabará por poder ter liberdade não para geral obviamente mas não mas não tanto agarrado em funções da sua equipa e o outro nome que eu tinha que é curioso nós não temos falado ainda é um nome que já o ano passado apareceu no giro e nós praticamente não falámos dele e acaba por fechar top 10 e este ano ainda nem sequer mencionámos o seu nome eu não tenho grande fé nele mas dado o preço e dado o facto de ter sido zero até agora a fé que apresentámos nele acho que pode ser um nome a manter debaixo do olho que é Edwin Dunbar que o ano passado apresentou-se um grande nível no giro e este ano ainda nem sequer entrou nas contas vamos prosseguir e nós como bons anfitriões aqui no Falso Plano damos sempre um espaço aos nossos convidados para para trazerem um tema que queiram à sua escolha e fazer o sufruto da sua liberdade Rogério e Nuno trouxeram-nos aí alguma surpresa para nós? Eu tenho uma pergunta para fazer já agora qual foi a melhor transferência do ano até o momento? para vocês esta é lixada tens que pensar quais é que foram as três perguntas Jorgensen provavelmente é uma boa transferência assim assim às primeiras pá mas tinha que pensar um bocadinho Jorgensen agora não digas todos essa é fácil só roubo-as aos outros não, não, não não digo nada mais tenho uma que bate qualquer outra ui tens uma que bate qualquer outra sim nenhuma contratação nenhuma contratação foi tão boa mais bicicletas da Decathlon para a G2R é uma grande contratação tem dado vitórias em Catadupan é uma grande contratação é impressionante indiscutível embestigue-se como dizia o outro embestigue-se Jorgensen sim e Polite também Polite também é um grande nível pois não é bem a mesma coisa mas a Huawei parece ter voltado a acertar nos miúdos com Del Toro e com Morgado não são bem contratações porque são neopros mas é o primeiro ano que estão na estrutura e depois deixem-me pensar as principais equipas o Landa não tem estado mal mas daí a tanto ainda faltam os principais objetivos o Roglic ainda não provou nada na Lidl o Milan o Milan é o primeiro ano ou não? ou já é o segundo? é o primeiro ano é o primeiro ano mas também é mais fácil fazermos se calhar a análise daqui a um mês não é? depois da volta a Itália a malta volta a falar é um flop mas tu tinhas tu para teres feito essa pergunta é porque tinhas aí uma resposta debaixo do olho não? pá fui em busca desses que nos está a escapar olha por isso nada de surpreendas era mais ou menos desses nomes depois era aquela a história em tipo a conversa tipo tens um sprinter que ganha duas etapas mas tens um gajo que ganha duas etapas é bom mas o sprinter se calhar só ganha duas etapas em 30 dias é mau por exemplo um Dani Martínez ganha duas etapas como é que é? tens o Dani Martínez que ganha duas etapas no Algarve é uma boa contratação por exemplo ganha duas etapas ao Renko mas tens um sprinter certo mas depois nos objetivos dele não teve não é só um exemplo há mais um nome não estou a dizer que ela é uma boa contratação há mais um nome que se tivesse sido daqui a um mês e pouco se calhar era um dos primeiros que saltava que é o Wellsford que deu logo três vitórias o World Tour na primeira semana o World Tour mas depois desde aí tentado abaixo é o que ele desiluda a seguir mas não deixa de ser uma boa contratação fez primeiras vitórias da equipa não é? sim e são logo três vitórias o World Tour em comparação com o Milan só ganha uma vez ok estava aqui a ver se provavelmente estava a faltar algum número acho que não há assim grandes nomes eu apanhei isto fui pesquisar e não apanhas assim grandes nomes tirando as bicicletas deste momento lembras do Rui Costa o Rui Costa começou bem mas o Rui Costa partiu-se todo coitado não conta desmeixou-se todo o rapaz passei por ele esta semana passei por ele esta semana passei por ele esta semana rumo ao tour então estava a dar os contrarrelógios só aqui abrir isto a ver se me falta não me falta algo acho que as grandes contratações são essas que se falou aqui de facto não houve assim muitas mais grandes revelações não não só tenho mais tendência a lembrar-se até de alguns fracassos fracassos até a ver não é? ou seja que não corresponderam o Seah o Roglic pelas situações que se falaram portanto Sam Bennett Sam Bennett e o Jacobson portanto acho que as grandes contratações de facto estão mesmo no Jorgensen em Poli estou a ver aqui outros nomes mas também o Goganard também tem estado mal e é pouco tempo ainda é mais para as clássicas vai ser mais pelas clássicas que é tal coisa se ganhou uma prova por etapas mas essa prova não é o Urturo não não dás assim tanto valor o Jorgensen é aquele que andou olha apareceu-me aqui um nome sim sim apareceu-me aqui um nome que me está a desiludir que eu estava à espera de mais que era o Albanese estava à espera que ele indo para o World Tour pudesse dar um salto em frente e não tem dado não tem apresentado grandes resultados mas acho que respondi bem à primeira agora estou a olhar melhor o Jorgensen acho que é capaz de ter sido acho que é melhor acho que é capaz de ter sido a melhor Mauro Schmidt também péssimo até agora Lecnesun também mal não tem sido grande coisa e o Lafay mas o Lafay há de estar aleijado o Lafay ainda nem correu este ano o Lafay acho que ainda não correu não não tenho ideia o Sobrero também não já vou no centésimo o Sobrero também não teve mal mas também não teve nada do outro mundo Ben Tullet também estava à espera demais dele sobretudo nas ordenas olha se a gente for a ver aqui um olha tem o Cantor a equipa que é uma boa contratação sim não está a equipa que tem o Cavandish e tem o bolo e tem mais não sei o que e depois vai o Cantor e espeta um ciclista que supostamente nunca havia de ganhar espetou-me nunca tinha ganho pois não espetou-me foi mais uma facada na volta na volta à Turquia como se eu estivesse com falta disso não me falem dessa prova não me falem dessa prova rapaz ganhou eu acho que eles já tinham ganho mesmo que não que não existia na volta do futuro da França bem pessoal vamos passar aqui ao momento mais difícil destes nossos programas à nossa construção da equipa do episódio e vamos tentar ver se fazemos melhor desempenho do que no do ano passado ano passado não tivemos assim em nenhuma das duas participações acho que esta tem uma vantagem que é há de ser mais ou menos unânimo o primeiro nome não é? vamos todos com até aí não há desculpa vamos todos com o Delmar pronto foi justo foi enough também já tínhamos falado metade da start list não me sobrava tudo mais pessoal em geral dos sprints sim milan e merlier mas o Zé Ná eu acho que o milan e o merlier foram mais ou menos aqui o Nani alguém se opõe? sim bem acho que sim eu também vou montando aqui a equipe começar a fazer contas milan e merlier eu estou aqui a apontar mais progérios Ben O'Connor não sei Ben O'Connor também falámos todos acho que em honra o Pratas vamos falar o Aransman pois cuidado que a mim não há dinheiro para o Aransman e o Pátano vai para trás ainda dá Pratas mete o Aransman mete o Aransman eu acho que se isto é a equipa do episódio eu acho que o Aransman tem que ter o seu completamente o seu destaque então eles são os dois 800 não é? o Aransman e o O'Connor é então vamos em 4.400 para então temos 1.600 para os 4 números que faltam claro Tiberi sim Tiberi também acho que sim praticamente obrigatório sim ao valor que está não vais encontrar juventude é isso campeão vice-campeão mundial contra o relógio exatamente portanto na forma que está vice-campeão sub-23 sub-23 sim acho que agora podíamos ir buscar mais um Sprinter e pôr aqui mais dois nomes guardada caixa Laura Spiti ok parece-me parece-me bem eu tenho algumas dúvidas das prestações dele a nível das principais dos principais chegadas ao Sprinter mas acho que ainda por cima havendo tantos Sprints que se prevê em grupos reduzidos ou pelo menos com dificuldades antes acho que é um nome interessante e as etapas não têm mais 200 que eu acho sobram-nos 800 perata estás-te a alguma sugestão quanto é que sobra? sobra faltam 800 para dois nomes estou aqui a ver Alá Filipe Lutento Alá Filipe Alá Filipe acho que merece eu também acho eu acho sempre que Alá Filipe merece Linguirinhas só põem-se ou não? não eu gosto dele é um nome que poderá estar nas fugas é um nome sempre com o seu todos os nomes que sejam para fugas têm a sua componente de risco porque não o Alá Filipe é um dos nomes que eu provejo que poderá aparecer é daqueles nomes mesmo que eu não tenho na equipa se ele ganhar eu fico feliz é isso eu também eu às vezes não o levo nessa mentalidade faltam 400 não é? faltam 400 Storer foi um nome também já falámos aqui hoje Tobias Fosse estou aqui a correr os nomes de 400 pelo de 5 400 400 faltam 1 mais fora da caixa há 400 até podemos deixar 200 de fora claro podemos tudo o pessoal não gosta o pessoal nunca gosta de deixar o solo eu não eu dá-me o CD eu fico cheio de comechão nem duro-me bem olha fiz isso onde é que foi eu levei o Cortina em vez de levar o Axel Lawrence porque me sobravam 200 e ele depois ganhou uma etapa e andou bem acho que foi na Cataluña o que não falámos o que não falámos aqui o Pared Pramp o mais velho o mais velho quer dizer o melhor é o mais velho o Aurelian o Aurelian o Aurelian o mais velho é o Aurelian qual é que é o melhor hoje em dia já não sei é o mais velho mas sim o outro ainda tem que comer mais um bocadinho vai estar ao trabalho tenho um bocadinho medo acho que vai estar muito ao trabalho só temos 3 sprinters e um deles é o Pitty não sei se não era um sprinter agora quer dizer numa construção de equipe só para meter um bocadinho não sei se temos aqui grandes vamos pôr o Tobias Tobias Ludo ah pensava que era o Fosse não não quer levar o Tobias eu colocaria o Van Drame ou o Max Cantor olha sim um deles ok o Van Drame tem a questão da versatilidade que tem sido bastante interessante eu aqui é a questão da por causa do balanço da equipa com tantas etapas ao sprint neste momento temos dois fortíssimos é verdade que é o Milan e o Merlier e depois temos o Pitty que estamos todos aqui um bocadinho vamos lá ver o que é que rende em 3 semanas apesar das expectativas serem boas mas já temos 3 se fosse a minha equipa eu colocaria sempre mais um sprinter mas é este eu gosto da ideia do Van Drame até porque o Van Drame pode até não ir aos sprints puros todos eu mas até pode estar incluído em fugas de montanha por exemplo exatamente de média montanha certo e depois de pôr a bicicleta a funcionar a decata naquilo vamos deixar aqui o Pratas ter a última palavra aquele foi o que falou menos Pratas entre estes nomes qual é que te parece melhor apontar a nossa equipa eu acho que devíamos pôr o nome completamente fora da caixa para as fugas mas pronto mas diz quem é que tu queres e deixávamos e deixávamos dezenos de fora em sinal de protesto protesto para a palhaçada então e quem é? é o Fortunato que tu já falaste aí? o Zana? não vai um daqueles miúdos ou é mais fora ainda? o Elisário ou o Piganzoli já falaram aqui nele também é um dos miúdos ok sim tanto faz faz um Dolita então o deles Piganzoli ou Pelissari Piganzoli vamos então olha ele levava esta equipa levavas esta equipa? ok vamos eu vou decidir não sei se levo mas eu tenho corrido tão mal este ano no World Cup se calhar leve a minha equipa em representação do falso plano também sinceramente já não tenho assim tanto a perder aqui antes de fecharmos ou de passarmos hoje aos jogos internos habituais vamos só fazer aqui um rescalo das apostas que fizemos nas clássicas porque nós agora trazemos sempre digamos assim o resultado final daquilo que foram as nossas apostas e a última vez que vocês estiveram aqui connosco foi exatamente para fazer a previsão das clássicas eu vou vou enunciar sem algum momento quiserem interromper ou comentar a vossa escolha estejam à vontade vamos começar vamos começar com a revelação do ano que o Nuno apostou no Lamperti o melhor resultado foi um sétimo na curva no Bruxelles não foi mal o Rogério apostou no Lascan fez pódio na mesma corrida Pratas numa Eurofair fez nono na mesma corrida ou seja nós estivemos sempre todos fortíssimos no fim de semana de abertura quer dizer quando eu digo todos é todos menos eu porque eu apostei no Nilsson Pollas e que basicamente deu DNS na campanha de clássicas não foi um prodígio a nível dos Outsiders aqui quem teve os melhores resultados foi o Nuno também foi aqui para uma aposta um bocadinho mais segura com o Moritz fez quinto na Strade Bianca e sexto na Milan-San-Ré antes de se desmanchar todo e ter que falhar o resto das clássicas o Rogério apostou em Soren Kraken que fez 31º como o seu melhor resultado na Milan-San-Ré não foi particularmente bom embora na Flash ainda tenha dado um ar de sua graça o Pratas roubou a paixão do Nuno e levou Narvaez que fez sexto na E3 Bjerg e eu pus Bjerg que fez quarto na Ronde na volta a Flandres acabando também por ser um resultado interessante embora seja só um aqui algum de vocês merece algum comentário a esta primeira secção ou estão contentes com aquilo que previram? Eu até aqui previo igual tenho que dar os parabéns já tinha falado contigo antes de em off pela aposta no Bjerg era muito descrente no Bjerg do ponto de vista do resultado pessoal individual não do valor enquanto ciclista e cheguei ali a meio estava eu rendido já entrava nas minhas equipas fantasy também portanto foi para compensar o Paula foi para compensar a desgraça do Paula sabes que o Bjerg é que um caso que já foi muito debatido pelo falso plano internamente porque o Henrique era um crítico achava que ele era um corredor fraquinho de vez em quando se começarmos a falar sobre isto depois temos que dar trabalho ao Lu porque ele tem que editar esta parte isso é se calhar é melhor não enfim mas podemos falar a seguir ao programa perguntem a seguir ao programa que a gente explica algumas fações renderam o Bjerg outras criticaram mas a verdade é que agora mais recentemente o Henrique tem tido um crancho por ele e tem escolhido tem falado dele bastantes vezes é engraçado gosto gosto é um motor é um motor giro depois para a Milan-Sanrem para os monumentos fizemos todos o pódio o Nuno apostou no Gana para vencer o Vanderpool em segundo e o Pogacar em terceiro acertou no Pogacar Vanderpool desiludiu e Gana acaba por ter um azar já na descida do Poges não estou em erro eu e o Pratkar como sabemos fechou o pódio Rogério seguido do Pitcock e do Stuyvan o Pratars do Pedersen e do Dele eu fui o único apostou em Matz Pedersen Alá Filipe e Guirmaio ou seja sou o único que tive a proeza de não colocar sequer ninguém no pódio na Flandras fomos todos com Matz e Van Der Poel à exceção do Nuno que quis aqui ser um bocadinho mais ousado e colocou o Pedersen seguido de Van Der Poel e de Moritz acabou por não correr bem até porque o Pedersen teve uma chegada difícil ou uma preparação difícil rumar a Flandes com as quedas depois o Rogério colocou o Moritz em segundo e Volta Van Arte em terceiro o Pratars Matz Pedersen em segundo o Volta Van Arte em terceiro e eu Matz Pedersen também em segundo e Paula foi a desgraça que já se falou anteriormente para Robé apostámos em quatro vencedores diferentes o Nuno com o Philipsen seguido de Pedersen e Van Der Poel acaba por ter dois homens no pódio sim o Pedersen fez terceiro ou não? não já não estou já não lembro quem é que fechou o pódio de Robé o Rogério fez Pedersen à frente com Van Arte e Philipsen em seguida Pratars colocou Moritz seguido de Philipsen e de Volta Van Arte e eu coloquei Van Der Poel foi o único que eu coloquei Van Der Poel a vencer embora fosse um nome mais ou menos expectável Volta Van Arte em segundo não participou e Bjerg mais uma vez em terceiro para a Liege fomos todos com o Pogacar tirando do Rogério que foi mais ousado e apostou em Rem seguido de Pogacar e Van Der Poel que acaba efetivamente por fechar a terceiro Rogério foi o único que teve essa fezada no Van Der Poel depois o Nuno completou o pódio com Remco e Sequel Mousa o Pratars com Remco e Ili e eu com Remco e Paulas Remco como sabemos não participou pelo que nos foi retirada a possibilidade desta luta fechando fechamos aqui então assim o rescaldo das nossas apostas e é para não dizerem que só falamos quando acertamos vamos começar a trazer sempre aqui os rescaldos alguém quer comentar alguma coisa ou podemos avançar aqui para a parte final do programa está conversado não há hipótese também foi uma umas clássicas um pouco atípicas com as quedas antes dos monumentos e depois essas nossas quem apostou o Renco saiu prejudicado por causa das quedas nós gravámos antes da Strader Bianca ainda por isso acaba por haver números e o Pedrassan fez pódio em Roubé fez então aqui alguém assortou o pódio completo fui eu em Roubé 1, 2, 3 não pela ordem correta mas não pela ordem correta mas também estamos a destaque cair certo conseguindo antes do pódio final do tiro vamos ter aqui o desafio o habitual desafio do moderador e o jogo vai funcionar desta maneira a ideia é dizerem ciclistas que fizeram pódio na volta à Itália na história da volta à Itália como vocês quiserem e o primeiro a não conseguir dizer ou a dizer o nome que não fez pódio sai fora e é ver quem é que é o Last Man Standing compreendido podemos começar ou alguma dúvida podem abrir todos o microfone para ser mais mais prático podemos começar acho que também este é daqueles que não têm eu vou perder fácil o Rogério já se está a rir de mim porque ele sabe que eu já nem sei quem foi o vencedor do giro há dois anos se eu preciso eu sou ótimo nisto eu tenho uma péssima memória em relação à história de resultados em concreto de ciclismo sei que aconteceu em determinada altura mas depois perco o foco mas vamos lá ver já anuncio a minha derrota pronto estás a baixar as expectativas às vezes é uma boa estratégia vamos fazer então Rogério Nuno Pratas e podem ir dizendo para não para não ter que estar sempre eu a entrar e não se pode repetir nomes atenção quem repetir nomes está fora podes começar então João Almeida Carapaz Fantani Certo Rogério Scarpani Dumoulin Dumoulin Frum Níbal Rogério sim Roglic Certo Faust Coppi Rodrigues 2010 ele não costumava vir aqui 12 está aqui atrás de quem? este é o pacajinho o baço foi no ano entre dois anos antes foi esse cara ai agora eu perdi espera aí este é um nome curioso por isso é que eu me lembrei atrás do Ray Dresden isto foi para vos comprar mais um bocadinho de tempo para pensar Nuno este é sempre seguro é de Merckx? sim há de ter feito não vou ver que é lá muito para baixo mas fez Fábio Aru Fratas o Aru sim Ivan Basso Ivan Basso também o Tal estamos a bater bem exatamente o Tal puxando aqui aos mais acertos o Jay Indley certo Andy Schleck bem estamos a deve ser o jogo mais comprido destes que fizemos Andy Schleck sim 2007 atrás de outra lenda Danilo Diluca esta é fácil porque continua a seguir a lógica Indley Kelderman ah sim exato estou a deixar Pratas o Damiano Conego Conego chegou a fazer ganhar sim nós estamos a ser simpáticos sim estamos a ser simpáticos com o Nuno estamos a falar dos antigos e ele tem os recentes notos para ele pois vamos ajudar um nome brutal Ricardo Rico uf Ricardo Rico sim ele tem uma delas não foi retirada ok eu ia dizer que tinham sido mas houve uma que não foi ok segue é um rapaz que correu sempre limpo Quintana falaram? espero que não Quintana não Quintana sim Gino Gino Bartali este rapaz só me obriga a pesquisar sei quem é mas eu deveria confirmar que ganhou faz parte do meu trabalho obviamente ganhou 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 3 vezes 36, 37 e 47 só não ganhou mais por causa da guerra o grande Alberto mais Alberto Contador o grande Alberto dizer senhor e Caruso Caruso também ainda não foi dito de verdade sou eu? sim é o Bernal Bernal bem, acho que nunca tínhamos levado um jogo destes tão longe para a próxima é só ver-se dois pois Dan Diluca Daniel Diluca está certo? está a folha Thomas Garen Thomas certo o Bruno está a se ver mas essa faca é com os centros só que dos últimos dois anos ainda tens um que não foi dito ui vou roubar esta foi de borla para ti mataste Pratas Pratas está a ficar nervoso já estou a ficar sem nomes mas eu vou mandar aqui o Thomas de Garen Thomas de Garen está certo? ui que bomba esse homem andou a tocar um chasta certo alguém quer dar uma pista nos últimos dois anos não é por cima este ano passado está há dois anos foi Indle foi Carapaz quem era o outro? não me lembro mais ninguém estamos a dar uma branca posso desistir? agora tens três segundos diz um nome um ciclista qualquer Fruma acho que já foi já foi estás fora Pratas mas Nuno deixa-me só dizer-te para quem baixou tantas expectativas não foi nada mal fui-me safando com os réis recentes e como era 3 eu fui-me lembrando das historinhas entre eles as disputas Pratas Valverde vamos ter tudo a cair no mesmo sítio Valverde acho que sim fez terceiro em 2016 Mente Chove certo? é isto ganhou-me esqueci ganhou em 2009 não já fui ver quem me esqueci Miquel Landa depois foi exatamente para o era o Paulio da Noizá David Arroio David Arroio deixa-me confirmar certo? 2010 Pratas Indurain não deve ter ido a ver se calhar ui é certo? ele vai ele vai ganhou duas vezes em 92 entre 93 ainda fez pódio em 94 ah fuck oh Kyle Evans não disseram ainda eram dos nomes recentes que ainda não estava recentes já tem 10 anos mas pronto 12 sim dos recentes faltam faltam basicamente dos recentes só faltam os os colombianos todos os outros já foram os colombianos todos já foi um beijinho para vocês essa dos colombianos agora dos recentes sim 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 mas é o Pratas rio rio abertura já foi dito não? não 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 dizia não o Urano deixa-me confirmar eu estou aqui a apontar todos não Urano há um italiano mas há mais italiano no início da década 2000 Simone Simone Gilberto 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 é a gaja Gilberto Simone é ao contrário mas eu vou conceder Gilberto não é Simone e Gilberto faz duas vitórias e dois podios não tem nada à volta disso o Esteban Chávez já foi dito? não era o Chávez e ainda há mais um mais um colombiano recente eu disse que ia perder forte fui outro colombiano está bem mas não tens que te ficar por aí não tens que ir ao colombiano o problema foi que disseste e o gajo fica a pensar está tudo feito está tudo feito para eles ganharem Rogério porque é que achas que somos nossos convidados? não podíamos ficar mal não é? vamos lá diz bora 5 segundos diz um ciclista é a mesma coisa que eu disse ao é ou não diz um ciclista qualquer Fernandes Fernandes mas sabes quem é? pera pera já ouve mas eu não vou já ouve Alberto Fernandes fechou o pódio em 1983 não não mandei o nome ao ar e só disse o Alberto depois tu dizes não 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 sabias Pratas se disseres mais um nome ganhas ah mas eu fui tão burro se o Pratas não responder dou-te uma segunda chance Pratas é que eu sei o nome do vencedor de 87 do ano que nasci o Pratas está a fingir que está mútuo ou o que? Jesus e que burro se vocês pudessem ver o ar do Pratas está a fumegar é o Salvadori 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 está certo? está bom certo temos vencedor ganhou o falso plano vamos boa representação Pratas mesmo em inferioridade numérica como é que não faltou o Miguel Miguel Angel López não faltou? Miguel Angel López era o colombiano faltava não nem me lembrei disso a droga foi não eram muitos eu quando disse isso nós já tínhamos dito para aí 30 nomes e faltava o Urã o Esteban Chaves e o Miguel Angel López do Esteban Roche o Urã sabia mas pensei que tinham dito os outros nunca mais me lembravam isto chega a uma altura que já é um bocadinho isso também é muito complicado ter a certeza de quem é que já disse ou não disse temos um lindrinhas muito forte mas temos um lindrinhas muito forte nisso se tivesse aqui um colega nosso que é o Ivo estavas aqui até amanhã de manhã é uma ciclopédia é uma ciclopédia então aqueles italianos dos anos 90 sabe todos os que se drogaram os que se drogaram tudo não sei se sabe os que não se drogaram não sei se havíamos eles drogaram-se todos essa é a dúvida mas pode saber os que nunca foram apanhados que é uma outra questão para fecharmos o episódio e para podermos fazer rescaldos das nossas apostas mais à frente mais uma vez vou-vos pedir aqui o pódio completo do giro há bocado começámos com o Nuno podemos começar agora com o Rogério Rogério é o Polo em Sanuada se quiserem dizer só o segundo e o terceiro da minha parte não tem problema vou colocar o Ben o Ben O'Connor e posso colocar o Thomas e o Thomas ok Pratas Pogacar em primeiro Arantz em segundo e Ben O'Connor em terceiro eu vou com Pogacar a vencer Bardem em segundo e em terceiro eu ia pôr o Ben O'Connor mas eu não quero ir igual a vocês por isso vou de Garant Thomas Nuno eu Poga O'Connor e provavelmente Bardem e Bardem assim ficamos com quatro pódios todos diferentes sempre é mais bonito aumentamos a nossa probabilidade de acertarmos pessoal fechamos por aqui o episódio mais uma vez muito obrigado por se disponibilizarem a vir aqui trocar umas ideias connosco se não tivermos antes havermos de voltar a fazer o mesmo para a volta à França que também promete e pronto e a dizer-vos isso também a dizer-vos o restante acompanhamento que o Falso Plano vai fazer desta volta à Itália para além deste podcast ainda vai sair também um podcast geral de antevisão só com os membros do Falso Plano depois vamos lançar quatro posts de antevisão de antevisão geral a antevisão das equipas a antevisão do Cycling Fantasy App e a antevisão do Velo Games e depois vamos ter posts diários de antevisão de cada etapa e vamos ter em todos os dias de descanso o lançamento do podcast com o rescaldo da semana anterior e a antevisão da semana que se segue muito obrigado por terem estado deste lado já sabem falsoplano.gosto.io sigam-nos no Twitter sigam-nos no Instagram este podcast está disponível em Youtube Spotify Google Podcast e Apple Podcast e já estou a falar muito parece mesmo um Youtuber Influencer por isso é mandar-vos um abraço e que os giros seja tão bom como nós desejamos até uma próxima obrigado e aí e aí e aí